O que está acontecendo? Salve, salve nação, saudações! Galera, imprensa argentina chorando com a ida de Vidal para o Omegão, para o Flamengo. Está aqui no canal Futebol Brasiliano, brasileiro, né? Cara, quero agradecer aqui, ó, tá? Quem me mandou esse vídeo aqui lá no Instagram foi o Regis Vasconcelos. Cara, valeu. Esse vídeo é bom. Não assisti ainda, ele falou aqui, ó. Assiste, vale a pena, é bom. Então, vou confiar no Regis Vasconcelos, seguidor lá do Instagram. Se você ainda não me segue lá, link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Me segue no nosso Insta. Temos notícias do Omegão sempre lá para vocês e você vai me ajudar bastante se você me seguir lá. Galera, vamos aqui, então. Vamos pegar dois vídeos aqui do canal Futebol Brasileiro. Vou dar os créditos para ele, né, que colocou o vídeo. E também deixar o link do canal dele aqui na descrição para ajudar a divulgar o canal dele. É bom o canal do cara, hein? Se embora aqui para o vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para você não perder nada. Tudo que falam do Omegão eu trago aqui como este vídeo aqui. Valeu? Se embora, é nóis. O que está acontecendo? E sobretudo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que vai acontecer com o Arturo Vidal? O que vai fazer? Já tem que passar a camiseta, não é? Não é meio apressurado, hein? Não, muchachos. O que está acontecendo? Eu vou ganhar um pouco de palavras. O que está acontecendo? Apareceu o que não tinha que aparecer. O verde. O que sabiam que podia aparecer. E não ferro. E não ferro. Não ferro. Não ferro. O verde real. Apareceu o Flamengo. Apareceu o Flamengo que já venia coqueteando hace um tempo. E a partir de uma oferta formal que fez Boca e um segundo chamado de Riquelme a Vidal, porque já haviam falado anteriormente. Novamente se comunicou Riquelme. A partir disso, em Flamengo vieron que isto era sério, que Boca avançava. E colocou uma valija sobre a mesa. Não, está tão claro que é uma valija. Além do que oferece Boca? Não, não, não. Não, não. Não, não. Claro, jogou com o hinchado de Boca. Epa. Jugo com o hinchado de Boca. Jugo com a bongonera. Jugo com a ilusão. Jugo com o alambra. Com o alambra que queria colgar a cabane também. Está mentindo. Al final algo que ele nunca... Está faltando, perdón. Perdón, perdón. Suidade não o disse. Perdón, perdón. Está faltando a... Pará, pará. Não, não, não. Escucha. Está faltando a verdade, Cortese. Por quê? Por favor. Então quem faltou a a verdade ou quem ilusionou o hinchado de Boca foram os dirigentes de Boca. Ah. Que horror. Que se encargaron de instalar... Perdón. Que se encargaron de instalar... Perdón. Que se encargaron de instalar... Perdón. De que Vidal estaba cerca. El futbolista va ir, muchachos, a donde más le paguen. Y está bien que así sea. Eso es verdad. A ver. Si le vas a pegar a Riquelme por no tener a Vidal acabar... No. Perdón. Juan Román Riquelme dijo... Vidal nació para jugar con la camiseta de Boca. ¿Y qué tiene que ver eso? Mirá. Cuál le queda a mención? Mirá. Cuál le queda a mención? El hincha, te pensás que no absorbe eso. Pero eso no es una gestión. Mejora de Boca. Y el familiar que habló de Vidal, no sé qué... Primo. Primo. También. El 80% va a jugar en Boca. Por eso se compara. Fue Flamengo que empezó a negociar en principios de mayo a través de André Curi, que es uno de los representantes más importantes del mundo. Para que la gente tenga idea fue el que hizo el pase de Neymar al Barcelona. Flamengo no bajó una oferta hasta que Vidal acordó de palabra su salida de Inter. Cuando Vidal acordó de palabra su salida de Inter, ahí Flamengo bajó una oferta. Y está bueno estratégicamente porque si vos sos Inter y sabes que Vidal tiene una oferta de Flamengo, no lo dejás ir a cambio de nada. Entonces, cuando Vidal acordó con Inter su salida, ahí se movió Flamengo. Rápidamente le ofreció un contrato por 18 meses. ¿Qué es lo que pasó con esto ayer, mediodía, primeras horas de la tarde? Y que alguno lo llevaba a decir, listo, ya está. Hubo una influencer de Flamengo que subió una historia de Vidal hablando sobre su sueño de jugar en Flamengo. Vidal lo repostea y me parece a mí que al rato lo borra. Igual Vidal tiene el sueño de jugar en todos lados porque... Yo dije que parece que quiere jugar en todos lados, que tiene el sueño de jugar en todos lados porque hace poco vimos un video que decía me muero por jugar en Boca, ahora se muero por jugar en Flamengo. Tiene más sueños que... O venís a Boca Y sos dios Y sos ídolo O vas a Flamengo Y te partimos en cuarto Entonces son dos opciones En cuarto O sea, ya te das en cuarto Hay algo que supuestamente era deseo de Vidal y que por ahí podría cumplirse que es conocer la bombonera jugar en la bombonera Porque si Boca pasa y Camengo pasa Mira, mira, escuchen a... a Vidal A ver qué decías A ver... ¿Qué hay con Flamengo? ¿Qué pasa? No, me gusta mucho, le tengo mucho cariño La camiseta que tengo fue... El presidente me la regaló Eso es algo que... Que me llenó el corazón Un jugador chileno que el mejor equipo de Sudamérica te manda una camiseta con tu nombre Eso te dice muchas cosas Y eso son cosas, son detalles que... Que me fueron llenando Sí tengo mucho sueño de... De jugar en el Flamengo Eso no lo puedo negar Para Vidal digo... Está perfecto Sos el rey Arturo Sos un Kim No hay dudas Pero... Flamengo es el mejor equipo de Sudamérica Sueña con jugar en Boca Quiere ir a Colo Colo Tiene... O sea... Una infinidad... Vamos para o próximo vídeo aqui galera Deixa eu tirar essa parte... Aí... Vamos aqui galera hein... São outros né... Vamos lá... Mas é... Falando do Vidal no Flamengo... Estamos golpeados por lo que le ha pasado al Deportesto de Lima frente a Flamengo... Porque... Yo creo que ni el más pesimista... Pensaba en una... Colombianos... Pero bueno... Ese es el fútbol... La superioridad era más que evidente... Estamos hablando de un equipo super archifavorito... Un equipo económicamente robusto... Y aparte de eso... Que está diseñado... Construido... Armado... Para la Copa Colmebo Libertadores... Y por más esfuerzo que hizo el Deportesto de Lima... Pues... La diferencia es... Abrumadora... Si de hecho... La diferencia es enorme... Con relación... A los argentinos... Ahora... Imagínense usted... Con relación... A los colombianos... Pero esto... Muy doloroso... Exacto... Algo que no borra... El paseo... Eso es humillante... Eso es humillante... Yo... Yo me quedo... Con que... Lo que vengo sosteniendo... Los equipos brasileros... En la fase de grupo... No muestran... Nada... Es más... Muestran que... Eh... Decimos... Uh... Mirá vos... Es el peor Flamengo de la historia... Las indican... Entran a los Octav... Y son otros equipos... Juegan de otra manera... Se lo toman todo más en serio... Claro... Palmebo le metió 5 a 0 por 3... Corintia se liberó a... A Boca... De otra manera... Son 4 a Colo Colo... Compiten de otra manera... Es una locura lo que pasa... Pero a colmo... Este Flamengo... Es indefendible... A... Al rey Arturo... Y yo no puedo creer... La cosa... Lo dije... Me vuelvan a tener que hacer... Un Pueblo de financiero... No... Pero profe... No... Que los equipos... Claro... Que los equipos colombianos... Sepan... Manejar sus equipos... Después vamos a... Después vamos al mundial de clubes... Latinoamérica no gana nada... Sudamérica no gana nada... Y decimos... No... Porque falta de inversión... No... Vamos... 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 Ahí se ven las diferencias... Claro que sí... De cómo es una liga... Y cómo es otra... Y cómo es la otra... ¿Qué tal Luis Arturo? Buenas noches... Esta es la peor goleada... Recibida por un club colombiano... En la Libertadores... Nunca han hecho siete... Sí... Y hay muchas voces... Que he leído... Que dicen que... Los equipos brasileños... Tienen que llevar siete... Ni ocho... Que solamente... Lleven cuatro... Como en los otros países... La culpa no es del que tiene... La culpa es... Del que no ha podido... Del que no ha podido... Sensacional, galera... Canal Top... Dar os créditos... Aqui de nuevo, né, cara... Canal Futebol Brasileiro... Link na descripción... Galera... Muito obrigado, cara... A todos vocês aí... Que me seguem lá no Instagram... Fico muito contente... Quando um de vocês... Fazem isso aqui, cara... Ó... Dá pra ler aí... Regis Vasconcelos... Mandou pra mim o vídeo... Valeu, Regis... Valeu, cara... Não dá pra fazer todos... Muitos aqui... Estão me pedindo... Pra fazer o vídeo lá... Do Atleticano, né... Deixa eu ver... Se eu acho algum aqui... Que mandou pra mim... O rapaz... Torcedor do Atlético Mineiro... Que fez o react... De Flamengo e Tolima... Muita gente pedindo... Pra eu fazer... Vou fazer... Só que eu vou fazer... Na segunda-feira... Porque o jogo... Ou na terça-feira... Terça-feira eu faço... Porque daí... Um dia antes do jogo... Contra o Atlético Mineiro... Valeu, galera... Pra ter mais sentido, né... Se eu fazer agora... Fica muito longe... Então agora... A gente pensa... No Corinthians... E daí... Na terça-feira... Eu faço esse vídeo... Que a galera tá pedindo... Das reações... Do Atleticano... No jogo de... Flamengo e Tolima... 7x1... Valeu? Cara... Bem legal, né... Imprensa... Eu gosto de dar risada... Desse cara... A imprensa revoltada... Cara... Imprensa argentina revoltada... Porque... Arturo Vidal... Eles não sabem, né... Que o Arturo Vidal... Em 2017... E 18... Ou 18... Ele deu entrevista... Pro Pilhado... Canal Pilhado... Junto com o Rafinha... E lá atrás... Ele falou que gostaria muito... De jogar no Flamengo, né... Acho que foi em 2018... Se eu não estiver enganado... E de lá pra cá... Virou um namoro, né... Ele postou depois... Uma foto com a camisa do Mengão... Depois a mulher dele... Dançando com a camisa do Mengão... Pros argentinos aí... Que não sabem... Ó... Essa novela... Este namoro... Já vem de... Tempos... Já vem de muito tempo... E agora deu certo... Valeu pessoal... Vocês gostaram do vídeo? Deixa o like... Pena que o som tava um pouquinho baixo... Tinha hora que estourava ali um pouquinho... Mas... Deixa o like aí... Se inscreva no canal... E ativa o sininho... Tamo juntos... Saudações... Fui! Tchau! Tchau! Tchau!